Antes de começar aqui esse vídeo, eu quero mostrar aqui a vocês, pra quem não conhece aí, que eu também sou o Dacho P2P, galera. Já há bastante tempo aí que eu faço parte aqui do catálogo P2P. Esse site aqui que é sensacional, é fora de sério, excelente, muito top, sem falar aí na sua grande responsabilidade, galera. E aqui tem os melhores P2P, sem falar que aqui só tem pessoas de responsabilidade, de confiança, de segurança. Então aqui vocês podem fazer suas transações aí seguras e confiantes aqui. E eu estou aí incluído nesse meio aí, galera. Estou o Dacho P2P aí. E aí, pra quem não conhece, eu faço aqui várias negociações aí, vendo e compro suas criptomoedas, certo? Se você quiser estar vendendo, chama no Zap, chama no Telegram. Se você quer comprar, chama no Zap, chama no Telegram, xô, xô, xô e xá, 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 que a gente resolve. Tem várias formas de pagamento que eu aceito, ó. Tem o Banco do Brasil, xô, xô, xô e xá, 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 inclusive o Pix agora também. Que é bem mais fácil, bem mais rápido, bem mais prático, ok? E aí, também o que acontece? Dar uma dica aqui pra vocês aí. Pra quem está querendo aí comprar também BNB, né? Porque vocês sabem que lá o mínimo lá na Binance está 0.1. Então já é uma graninha alta. Se vocês quiserem estar comprando com o Dacho P2P, eu vendo a partir de R$ 50,00. Somente isso, galera. Então aí, está muito baixo. Eu já envio na hora. Então é só entrar em contato. Vou deixar os links na descrição pra você. Pra você entrar em contato com o Dacho P2P. E aí, galera, peço a ajuda de vocês. É só descer aqui a página, ó. E vir aqui, ó, em avaliar. Avalia aqui o Dacho. Vocês sabem aí que eu sou de confiança, que sou responsável. Vocês conhecem o meu trabalho. Então aí, avaliem aqui. Ajudem. Deixem comentários aqui. Eu tenho o Elton Rafael. Eu tenho o Roger. Eu tenho o Juan. Tem vários outros que deixaram comentários aqui. Atualmente eu estou na 74 posição aqui no ranking. Tem vários outros aqui. E preciso da ajuda de vocês. E que entrem em contato comigo pra gente fazer as negociações também, ok? Comprar ou vender. Chamou, dá xoxô e xaxaxá. Então, bora para o vídeo que está demais. um pagou pagou e vai começar mas não tá com esse criptomoedas e galera beleza só dá mais um vídeo aqui para vocês antes de mais nada já deixa o like a compartilha já se inscreve ativo Sininho para não perder as novidades qualquer dúvida aí nos comentários vem comigo vem com galera aí olha só pagou galera mais um airdrop pagou aqui no dasho bitcoins e criptomoedas me dá papai então galera olha só antes de começar eu preciso que vocês se inscrevam aqui no dasho show é bem rato é só apertar aqui ó e se inscreveu e aí venham aqui e vejam aí os vídeos recentes do dasho galera olha só trouxe ontem mais dois pagos na hora sensacional e aí trouxe também aqui pagou mais de 1 milhão de satósito bitcoins aí ao quex agora no aplicativo no celular dá uma olhada dá uma conferida não perca tempo e trouxe vários outros airdrop aqui e formas da gente tá faturando galera então já vão aí não se esqueçam desse like pela moda porque é importantíssimo cutuca metruca já esse dedo aí no like então galera antes de começar também vou deixar no final do vídeo como você pode participar aí do airdrop da tron cem reais em tron baida é hoje galera hoje as 18 horas já vou fazer a live ao vivo já vou enviar na hora para você então aí vou deixar no final como você participa é bem rápido em cima o link vai estar na descrição ok e aí galera o airdrop que pagou foi esse aqui que a gente fez ó a três semanas esse que eu trouxe aí de quatro em um foi aqui ó o penix aí não sei o que eu fiz hoje eu já quero receber hoje ou amanhã não é assim galera meu a pessoa já faz hoje no mesmo dia já quer receber ou no outro dia já quer receber claro recebe na mesma hora esse que eu tô trazendo agora que é pago na hora mas se não fosse foi esses outros estilos aqui tem os prazos não pode ficar louco doido querendo já na hora tem que ter um prazo específico por exemplo tem alguns que é um mês dois meses um ano dois anos tem que saber e tem que ter calma e paciência esse aqui a gente fiz há três semanas ó e já caiu na carteirita é o penixis então eu vou deixar aí na descrição para vocês aí o link desse vídeo é quem recebeu já deixa aí nos comentários ó foi o aquele vídeo que eu trouxe o 4 em 1 que era o do jumbo do match swap do poenix que é esse aqui o poenix que é o penix e o do Glencore aqui nós recebemos o do poenix esses outros tem outros prazos diferentes temos que esperar também então aqui o poenix defy o que foi que aconteceu olha só aqui já na meta mas que já caíram aqui na minha conta caíram 35 moeditas ó vou procurar aqui ó penix olha aqui ó penix 35 moeditas já na conta show de bola galera então aí esse aqui que é o da poenix defy galera sensacional isso aqui bastante interessante também esse projeto do dólares em aqui ó a gente agora você que desce vem aqui nesse do telegram marcando três amigos e colocando essas hashtags aqui é só copiar essas é só copiar os amigos copia aperta e aí ele vai gerar o rl é bom então aí muito bom mesmo já pagou certinho está na conta me dá papai e aí agora aí vamos só correr para o abraço para quem não viu aí também aí os outros que eu já trouxe aí de que pagaram né que não viu aí os outros que pagaram tem a playlist aqui que eu criei ó que é cadê aqui as drops pagos ou dá uma olhada aí e aí vê se você já faturou também aí com o dacho galera e aí galera se você não adicionou o contrato né da moeda você precisa adicionar para ver se você recebeu as moedas né ou você pode jogar sua carteira lá na bsc esquema para aparecer aqui você tem que adicionar o contrato vou deixar na descrição aí o contrato é só você pegar aqui e aqui ó do a redrop 3 poenix defy que é isso da penix ó e aí é só você copiar o contrato vem na meta máscua na trustwalt e adiciona lá o contrato e aí já aparece a moeda e o seu estômago se você tiver recebido Ok então fala horas então aí já já tem mais vídeos para vocês essa que foi só para mostrar aí o pagamento não deixem esse like compartilhe se inscreva teve o sininho e falo horas da acho galera aí sem reais entrou vai dar para participar é rápido e sempre seguir as tarefas sociais o que é que vocês vão fazer se inscrever no canal do YouTube das bitcoins criptoméria se inscrever no canal Odissi do das bitcoins criptoméria retwittar o post no Twitter e seguir no Instagram e esse sim que aqui é o seguinte galera ó vocês vão aqui entrar só pegar aqui esse link e aqui que é um é um vídeo do Odissi lá no Odissi eu vou já mostrar vocês como é que faz então vocês vão fazer o seguinte é vários três mencionados vídeos e coloque nos comentários exemplo nesse primeiro você vai entrar vai curtir lá o vídeo e vai deixar no comentário é teste 1 e sua carteira Tron em seguida aí você vai nesse segundo vídeo aqui vai fazer o que vai comentar lá teste 2 e na frente sua carteira e no terceiro vídeo você vai colocar aí teste 3 na frente sua carteira Tron feito isso vamos fazer o seguinte ó vai apertar aqui em visitar aqui ó já vai direto para o canal do YouTube é só clicar ele já abre direto não tem segredo não tem mistério galera e já é amanhã é menos de 24 horas esse sorteio amanhã às 18 horas eu já faço a live ao vivo com vocês para já cair Tron na sua carteirita olha aí então aqui ó já abriu só você vir aqui em se inscrever aí volta ó já está ok aí aperta aqui ó se inscrever no canal do Odissi clique aqui ele já abre direto também eu posso fechar aqui ó aí como é que você se você não tem conta é só criar conta no Odissi é bem simples eu vou deixar na descrição um vídeo sobre a Odissi que é o tutorial completo para quem não tem ó vem aqui ó em seguir ó como eu não tenho conta ainda aqui é só fazer é aqui ó você vai vir aqui ó cadê xô 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 xá 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 então você vai vir aqui ó vai colocar e-mail senha e sincroniza seu canal do YouTube você cria aí qualquer um canal aí só criar eu vou deixar na descrição aí e vem aqui em registre-se pronto feito isso é vai estar ok para você fazer essa etapa aqui aqui ó e aí aqui ó retweet xô 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 xá 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 no Twitter só você clicar aqui ó que ele já abre também ou aqui ó retweet aí ele já abre aqui ó o que que você vai fazer esse aqui é só o modelo como exemplo aqui mas na hora que você clicar aí já vai aparecer a capa do vídeo do sorteio da strom galera mas por exemplo aqui o sorteio que chama né você vai curtir e vem aqui ó retweet cote tweet vai marcar 3 amigos só marcar 3 amiguinhos aí marcou xô 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 xá 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 aperta aqui em Twitter certo feito isso volta aí o que que vai acontecer você aperta aqui em continue ó para poder quando você fizer lá você aperta aqui em continue para poder marcar aí vem aqui visitar no Instagram só clicar ele já vai direto é só você seguir eu acho galera aqui no Insta olha aí já vem direto aí eu quero que você vai fazer seguir aperta aqui em seguir ó já está seguindo show de bola volta aí ele quer aqui agora aqui olha só preste atenção vários três vídeos mencionado coloque xô xô xá 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 como eu já expliquei é só você clicar aqui ó aí vai estar aqui esses link dos vídeos você pode pegar aqui ou esse que aqui o link já é menorzinho só você copiar aqui ó copia vem aqui cola colei já estamos aqui no vídeo da odyssey vocês simplesmente vão aqui nessa chaminha que é para curtir ó curte e vem aqui e comenta teste 1 isso na frente aqui a sua carteira tron feito isso volta copia esse link vai de novo abre aí vai no vídeo teste 2 sua carteira tron aí volta copia esse outro terceiro vídeo volta aí vem curte e coloca teste 3 sua carteira tron feito isso é só você descer aqui ó e também colocar a sua carteira tron aqui ó coloca a sua carteira tron e aperta em continue galera certo por exemplo aperta em continue então galera vamos agora